Ela é Josilene Socorro Brandão. Ela foi levada para a delegacia por suspeita de rapto desta criança que está no seu colo. A casa não tem porta, não tem janela e é um plástico preto que faz a divisão de toda a casa. Segundo os agentes, água potável lá é milagre, sem qualquer chance de higiene, principalmente para a criança. Essa investigação foi iniciada no estado do Pará, na cidade de Itaitúma. E foi nos repassada através da superintendência de polícia do interior. Com isso, nós iniciamos as investigações aqui e essa senhora foi identificada na zona rural aqui da cidade de Codó. E realmente, ela se encontrava com a criança e em conversa aqui com a mesma, ela nos informou que realmente pegou essa criança lá, que a mãe não tinha interesse de criar a criança, e ela pegou essa criança e trouxe para cá e ela tem, existe a suspeita de que ela tentou fraudar documentos para registrar a criança. Tanto é verdade que ela nos informou que não tem nenhum documento nem dela e nem da criança, né? Porque disse que deu fim, queimou todos os documentos. E após a gente localizar essa senhora, foi nos informado lá através do estado do Pará, que existia um mandato de prisão contra ela. O delegado regional falou como será feito agora com a criança e com a mãe, já que nas dependências da delegacia não tem como as duas ficarem. Estamos providenciando aqui o deslocamento, né? Para que tanto a dona Rosilene como a criança, a Rosilene vai ser levada ao presídio e a criança vai ser levada a uma casa-abrigo, adequada até para a idade dela. No acolhimento institucional ela vai ficar conosco sob a tutela do Conselho Tutelar e da rede de proteção da criança e do adolescente, no caso ela é uma criança, e vamos contatar com a família, né? A família biológica dela, e que pelo que nós estamos sabendo aí, pelo visto, é um rapto. E a raptora, a ladra está presa, certamente, e também nós vamos tomar conhecimento agora dessa situação.